Deu né galera? Obrigado aí, boa noite aí O que a gente faz aí? A gente faz mais uma junto aí? Vamos, vamos aí, fazer uma aí Ah, muito respeito, hein? Tcharibra e lintonotas no palco aí, ó Mão pra cima, vagabundo! Mão pra cima! Só no chão! E chegando pra mim, andava pela rua, pra lá, fudido A senhora arruma, cadeira, engiara de dor Acabou essa miséria, foi o tempo da esmó Uparo, rapaz, a trono de se pegar de mel Aciona a rua, faz a pereira, engiara de dor Acabou essa miséria, foi o tempo da esmó Uparo, rapaz, atuação, atuação, vivendo dia da vida Uparo, rapaz, com o catedral da casa, a gente tem que daria E aí, pra mim, andava pela rua, pra mim, andava pela rua Pra mim, andava pela rua Cartaram várias mulheres que clamou com os amigos Que conf catching as mort St Eu quero saber quem é que é rock'n'roll nessa porra! Eu quero saber quem é que é rock'n'roll nessa porra! Eu quero saber quem 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 é rock'n'roll nessa porra!